Dessa quinta-feira, algumas pessoas me perguntaram se existe a chance de o Lucas Moura pintar no Flamengo. Foi até buscar o Lucas e perguntei, Júnior, tem alguma chance de o Lucas ir pro Flamengo? E acrescentei, você acha que ele jogaria em outro clube brasileiro que não o São Paulo? Vocês sabem que o presidente Rodolfo Landim prepara um super time pra 2024. Ele quer deixar uma última grande impressão no seu ano de despedida da presidência do Flamengo. E o nome do Lucas Moura poderia ser um nome super importante, especialmente porque o contrato dele no São Paulo se encerra em 31 de dezembro. Já está havendo uma cobrança, não é cobrança numa forma de cobrar dirigentes, não. Mas um burburinho entre jogadores do Flamengo, se perguntando quando que o Tite vai assumir. Cada inventor, você está vendo aí, eu estou dando tudo quanto é informação em primeira mão, no dia seguinte... Salve nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E pessoal, no vídeo de hoje, né, vamos ver essa informação em que o jornalista Jorge Nicolas trouxe exclusivamente. Uma bomba, né, Lucas Moura no Flamengo em 2024. Fica até o final do vídeo, né, não sai desse vídeo, fica até o final. Pra você ficar informado de tudo, também vamos trazer aqui mais informação sobre o Pilhado. Jogadores do Flamengo cobram dirigentes, né, da equipe do Flamengo por Tite, né, estão aí cobrando porque essa enrolação do Tite assume, não assume. Então, os jogadores do Flamengo chegou junto na direção da equipe do Flamengo. O Pilhado trouxe essa informação, vou trazer aqui pra vocês, né, os créditos aí pra o Pilhado. Então, bora pro vídeo e vamos ver aqui o que aconteceu. A gente tá apurando cada detalhe, já tá tudo acertado, o Tite tem um acerto, tá palavrado com o Flamengo. A gente trouxe uma informação ontem, é muito importante deixar claro que a gente trouxe uma informação que foi copiada pelo Globoesport.com. Quem me acompanha sabe, eu trouxe essa informação ontem, às seis e meia da tarde, de que o Tite foi avisado a funcionários do Flamengo, de que o Tite já estaria trabalhando no Ninho do Urubu a partir de segunda-feira. Ou seja, eu trouxe essa notícia e hoje essa notícia tava no Globoesport.com. Amanheceu com essa notícia no Globoesport.com, sem crédito nenhum pro canal Pilhado. Mas tudo bem, eu sei que eu não posso esperar credibilidade nenhuma, ética nenhuma da Rede Globo, e tô cagando, faço o meu trabalho aqui, sei que muita gente da imprensa acompanha pra copiar, pra dar mesmo informação, pra copiar meu estilo, mas tudo bem, é do jogo, eu vou seguir trabalhando e trazendo informações exclusivas. Qual a informação que eu trago hoje? E tudo com base em apuração. Aí algumas pessoas dizem, ah, Pilhado, inventor, cê tá vendo aí, eu tô dando tudo quanto é informação em primeira mão, no dia seguinte tá lá no Globo.com, copiando sem crédito e eu vou seguir, vou seguir incomodando. O Tite, vamos lá, tá palavrado com o Flamengo. A notícia é que o Tite já vai estar no Ninho do Urubu na segunda-feira, trabalhando. Foi isso que dirigentes do Flamengo falaram para as pessoas, para alguns funcionários do Flamengo, funcionários que trabalham ali no CT, no Ninho do Urubu, foram avisados de que o Tite já deveria estar lá na segunda-feira. Ou seja, é bem provável que esse anúncio aconteça talvez na sexta, no sábado, depois do jogo contra o Corinthians, domingo e na segunda-feira o Tite já comece a trabalhar, que vai ter uma semana cheia ali para o período da data FIFA. Vai ter a data FIFA, um período excelente para o Tite chegar, conhecer o elenco e começar o trabalho, que vai ter aí mais de sete dias para trabalhar sem jogos. Agora, uma informação importante é que tem muito torcedor perdendo a paciência, pelo quanto essa novela está se alongando, desde o jogo contra o São Paulo. O Flamengo jogou contra o São Paulo, vão fazer duas semanas agora. Todo mundo falou, ó, pronto, São Paulo está demitido, o nome é o Tite, Tite vai ser anunciado. Há duas semanas que o Flamengo vive essa novela, a novela Tite, que o Tite vai assumir. E essa novela que está já irritando o torcedor, o torcedor está falando, gente, por que está enrolando tanto? Agora também gera burburinho entre os jogadores do Flamengo. Já está havendo uma cobrança, não é cobrança numa forma de cobrar dirigentes, não. Mas um burburinho entre os jogadores do Flamengo, se perguntando quando que o Tite vai assumir. É um assunto que está tomando os bastidores do clube. Jogadores de peso, inclusive, dentro do Flamengo, já começam a perguntar para dirigentes, gerentes, pessoal de comissão técnica, todo mundo ali em volta. Quando que o Tite vai se apresentar? Porque gera uma expectativa. Está enrolando muito e o Tite não está se apresentando ao Flamengo. O que parte de dirigentes do Flamengo, e aí eu falei com fontes, não falei com dirigentes porque dirigentes não é fonte minha, porque eu odeio ter rabo preso, eu odeio estar na mão de dirigentes, dos dirigentes já é uma total confiança. Eles já têm certeza que o Tite vai ser o treinador do Flamengo. Os dirigentes, a alta cúpula de futebol do Flamengo, tomam certo. Eles já têm a palavra do Tite de que ele vai assumir, já têm salário. Muitos estão falando, ah, faltam alguns ajustes no salário. Mentira! O salário já está definido. Ajustes que faltam são bonificações, tá? Bonificações e talvez alguns ajustes nos salários da comissão técnica. Porque a gente trouxe aqui os números ontem. O salário do Tite vai ser um milhão e meio de reais limpo. E é um dos maiores salários aí do Brasil de treinadores. Só não é maior que o do Abel Ferreira. Ele quer deixar uma última grande impressão no seu ano de despedida da presidência do Flamengo. O nome do Lucas Moura poderia ser um nome super importante, especialmente porque o contrato dele no São Paulo se encerra em 31 de dezembro. Entrei em contato com o Júnior Pedroso, empresário do Lucas, e perguntei Júnior, tem alguma chance de o Lucas ir para o Flamengo? E acrescentei, você acha que ele jogaria em outro clube brasileiro que não o São Paulo? A resposta do Júnior foi a seguinte, abre aspas, Eu acho bem difícil, nada é impossível no futebol, mas conhecendo o Lucas, acho bem difícil. A identificação e o amor dele pelo São Paulo é uma coisa que transcende o lado da racionalidade, fecha aspas, e é baseado nessa última frase, que o São Paulo está bem animado em relação à prorrogação do contrato. A ideia do presidente Júlio Casares é de oferecer um acordo de três temporadas com aumento salarial em relação ao que o Lucas ganha. Nesse momento o Lucas tem faturamento entre salários e direitos de imagem e luvas de algo na casa de um milhão de reais por mês. O Tricolor entende que ele é absolutamente decisivo nesse processo de continuidade de um time que briga por títulos. O Lucas Moura ficará no São Paulo ou jogará em um clube do exterior? Estou para te dizer que é a grande tendência de permanência. O Lucas está absolutamente feliz com tudo que tem vivido, não só ele, como a esposa e os dois filhos. Bora mudar de assunto. Então é isso aí pessoal, essa aqui foi a nossa informação de hoje, nossa notícia. Espero que vocês tenham gostado. Aí como o Jorge Nicolas deixou bem esclarecido, o Flamengo fez uma pequena sondagem pelo Lucas Moura para poder ver se consegue contratar esse jogador que sem dúvidas é um dos jogadores do futebol brasileiro que está em um patamar muito acima, disparado. Então vamos passar aqui essa informação. Lucas Moura, ele foi sondado e não fechou por isso. Lucas Moura esteve em pauta no Flamengo em janeiro e o motivo para não acerto é revelado. Lucas Moura é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O atleta é um dos principais destaques da Copa do Brasil e levou ao São Paulo a conquista o seu primeiro título em cima justamente da equipe do Flamengo. Na última semana, o jogador quase esteve ao lado contrário na grande decisão. Então, a equipe do Flamengo já fez uma sondagem pelo Lucas Moura antes e agora provavelmente vai entrar também de novo no mercado para poder contratar o Lucas Moura. Pessoal, já comenta aqui a opinião de vocês também, Lucas Moura. Vocês aprovariam essa contratação? Vocês aprovariam Lucas Moura vestindo a camisa do Flamengo em 2024? É, né? Chegando o fim aí do contrato dos dirigentes do Flamengo, vai ter ali a eleição. Então, o Flamengo vai tentar montar aí uma seleção, né? Já está de olho no Dela Cruz, no Oscar, Bruno Mendes do Corinthians e agora trata-se de Lucas Moura, né? Então, o Flamengo vai tentar montar um time muito competitivo, um time muito forte, né? Vai tentar reformular o elenco para 2024, né? Enquanto isso, os jogadores do Flamengo ficam aí, né, otimistas e ansiosos para a chegada do Tite, né? O Flamengo é que já deu tudo como certo, mas ainda não levou a documentação para que o Tite assine e assim seja apresentado aí como o novo treinador do Flamengo. Fechou? Então, qualquer novidade que sair do Flamengo vou estar trazendo aqui para vocês. Vocês deixem o like, inscrevam-se no canal que é muito importante, ativem o sininho de notificações, deixem bastante like nesse vídeo e até o próximo corte e fui!